Adivinha o anime pelo quebra-cabeça? Já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. 1 2 3 4 5 E aí, quantos você conseguiu acertar? Me conta nos comentários. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este. E até a próxima. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.